Olá e boa noite, fãs do Spots, dia 28, a partir das 3 da tarde, começa o MSI aqui no Brasil. Oito equipes disputam duas vagas na fase de grupos da etapa que acontece em São Paulo, mas antes, deixa eu apresentar aqui a nossa bancada, ou melhor dizendo, nossas cadeiras de analistas, os analistas do CBLOL. Uma boa noite para você, Melão, e uma boa noite para você também, GSTV. E junto com a gente, o nosso convidado experiente aqui em torneios internacionais, nosso técnico, Mitch. Uma boa noite para você também, Mitch. Boa noite, Doss. Estamos bem servidos de convidados aqui, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse sorteio, mas antes da gente debater, você vai acompanhar agora como vai funcionar então esse sorteio de daqui a pouco. O sorteio do Mid-Season Invitational funcionará da seguinte forma. As oito equipes que formavam o antigo Wildcard serão divididas em dois potes. As que tiveram o melhor histórico nas competições internacionais no pote 1 e as demais no pote 2. O sorteio fará com que duas equipes do pote 1 enfrentem necessariamente duas do pote 2 para o melhor equilíbrio na competição. Na fase de entradas, teremos três etapas. A primeira começa no dia 28 de abril e vai até 1º de maio. Os times jogarão entre si, em turno e retorno, partidas melhor de um dentro do grupo. O primeiro colocado de cada um passa para a próxima fase. Na segunda etapa, os vencedores dos grupos A e B enfrentarão os campeões da LCS norte-americana e da LMS em confrontos melhores de cinco que acontecerão nos dias 3 e 4 de maio. Os ganhadores automaticamente cravam a vaga para a fase de grupos no Rio de Janeiro. Já os perdedores ainda terão mais uma chance. Uma terceira etapa no dia 6 de maio, onde se enfrentarão em uma nova melhor de cinco para definir o último classificado. A partir daí, o assunto é no Rio de Janeiro. Do dia 10 a 21 de maio, as seis equipes definidas jogarão em um único grupo em partidas melhor de um, também no formato ida e volta. Os quatro times melhores colocados avançam para as semifinais. Daí em diante, eliminatórias de melhor de cinco definem o grande campeão do Mid-Season Invitational 2017. Então é isso, pessoal. Bom, quero saber de vocês. Antes da gente saber quais são os times, quem que o Brasil vai pegar, quais vão ser os grupos, e aí? Agora que está definido como que vai ser de grupo 1, grupo 2, depois quem perder são três vagas, né? Passam os dois primeiros, se vencerem do pessoal da LCSNA e da LMS. E também tem a repescagem, né? E aí? Tem três vagas, o Brasil tem chance de passar para ir para o Rio de Janeiro? Chances sempre tem, ainda mais jogando em casa, mas é um caminho bem difícil. E olha só, quem está sorteando? Está tendo sorteio, hein? E olha quem está lá. Danagorn, rapaz. E aí, Melão? Tomar que traga sorte. Já terminou direto. Opa, já tira o Brasil. Ótimo, ótimo. Muito bacana. Beleza, então, agora como que funciona? O Brasil vai para o grupo A, certo, GSV? Exatamente. E aí o próximo sorteado vai para o grupo B. É mais um time do Pote 1 que vai ser sorteado agora. Então a nossa torcida fica para tirar um dos maiores rivais que tem no Pote 1, tanto o time do C, como também o time da Turquia, torcer para ir para outro grupo. O time da Turquia que ainda não foi definido, afinal vai ser nesse sábado. Está entre Supermassive e a Crew. São dois times muito fortes. Na minha opinião, é o grande adversário da Red Cannons durante essa fase de entrada. E aí, Mid, concorda? Você acha que a gente tem que tomar cuidado aí com o C, com o pessoal da Turquia? Quem que ameaça mais a gente? Espera aí, vamos ver. Vamos ficar de olho agora. O Dana Gordon vai tirar mais um time. Ótimo. Então está aí, C. Já cancelamos um... E aí, dá para dar um alívio sabendo que não vai pegar o time da C? Acredito que sim, porque o time... Hoje em dia, a Turquia é um grande desafio até para os times brasileiros. Os dois times que estão na final, o Supermassive e o outro time também, são muito fortes. São um time que conta com o El, o El Indy que já jogou aqui no Brasil. Teve uma entrada muito forte, era um jogador bem forte na top lane. E o time da Supermassive a gente já conhece, o Double Dodge também, que são jogadores muito... Muito experientes e muito fortes aqui dentro do cenário do MSI na questão de entrada. Agora o sorteio vai ser do time do Grupo 2, né? É, o Pote 2 agora, primeiro para o Grupo A, que é o Grupo do Brasil. Esse rapaz é bom. Meu técnico, rapaz. Dois jogadores que tiveram aquela campanha da Kabum, estão dois jogadores com experiência internacional. Oceania, incrível. Ótimo. Ótimo time para a gente pegar desse Pote 2. Porque essa primeira etapa da Oceania foi bem bagunçada, tiveram muitos problemas. Muito drama. A Tifis é um time que acabou não conseguindo, quem vem é a Dire Wolves. É um time que tem zero experiência internacional. E isso acredito que seja muito bom para a equipe brasileira. Só passando os times do Pote 2, a gente tem o Ceania, a gente tem o LAS, o LAN e a gente tem também o Japão. Então são essas equipes que poderiam ter vindo nesse Pote, que agora o time vai sotear para o Pote 2. Será que o time vai dar mais sorte ainda para a gente? Quem que ele pode pegar aí, que seria bom? Tira o LAN. O melhor é o LAN, né? Ótimo. Jogar para o outro grupo. Tá lá já. Então os brasileiros ali no sorteio estão jogando junto, né? Então a gente por enquanto está indo bem. Está tudo certo. Você acha que realmente o LAN é uma equipe que pode surpreender? Ainda mais a Lion, né? Que ganhou tudo. Não para de ganhar no Lata Norte. É um time que também vem com piques bem surpresas. É uma boa preocupação aí para o Brasil na próxima fase. Principalmente ali na fase de repescagem. Eu acredito que vai ser a fase mais bem jogada pelo time brasileiro. Eles têm um jogador na top lane também, que é o Giral, que apresenta piques como Vladimir, Kenney. Então já tira esse fator surpresa assim e deixa uma coisa mais consolidada ali para o Brasil, mais dentro ali de casa mesmo, que a gente está acostumado a jogar. Então está aí, Danagorn de pé, pote 1. GPL agora. É, para ficar legal o GPL. Então vamos lá, vamos ver se vai ser GPL. Turquia. Está sim, GSTV? Turquia. Como é que tinha aparecido? Boa, boa. Estou com a vista boa aqui hoje. Então está aí. Pronuncia a nossa vida, não sei da maneira que vocês querem, meus caros analistas. Para vocês errarem um pouco. Mas olha aí. Turquia. O que que define, o que a gente já começa a definir desse grupo com a Turquia no primeiro lugar? Para mim é invisível que na Turquia se joga melhor o meta, o macro é muito bem jogado na Turquia, enquanto outras regiões não conseguem fazer isso tão bem. Então, de fato, a Turquia foi o último, então sobra o Sudeste Asiático aí. Um GPL. Um GPL, né. É, o time novo, que é a Marines, é o time vietnamita. Lá na GPL são várias ligas diferentes por país, depois eles se juntam na GPL. E na liga vietnamita teve uma renovação completa e é um time bem novo. A gente conhece alguns nomes só de All-Star, mas jogadores de Sagan Jokers não estão vindo. Também é um time com pouquíssima experiência nacional, por isso seria legal ter no grupo do Brasil. Então tá aí. O último sorteio, o último pote, né. Segundo pote pela mão do T-Nose. Quais são os dois times aí? Quem que a gente pode encarar a GSTV? Pois é, a gente tá aí agora entre o LAS e o Japão. Nesse ponto, eu diria que o LAS com certeza seria um adversário mais fácil pro Brasil lidar pela proximidade entre as regiões. Mas o Japão, enquanto isso, é uma região que a gente sempre fica na expectativa. Sempre fica vendo que eles podem vir brigar, que eles podem vir fortes. Não tenho dúvida nenhuma que o grupo A é o grupo mais forte dessa competição. Um grupo bem difícil pro Brasil. São times que podem se apresentar muito bem. E a Rampage, que é a equipe japonesa, tem uma boa experiência já internacional. Então é um time que vem com um pouco mais de bagagem. Então tá aí. Pra fechar, né, o último time do grupo B. A equipe da Latina América Sul. A Isurus, né. Acabou que o Sei pegou mais ou menos ali o grupo dos sonhos, né. Pegou bastante. Seria trocar se o Brasil pelo Sei ali estaria bom. Mas a Lion também é um time muito perigoso. Então é um grupo também que é um grupo forte. Na minha opinião, a Virtus Pro, que é a representante da comunidade Santos Independentes, e a Lion são duas grandes incógnitas, na minha opinião. Por quê? A Virtus Pro é um time novo, mas vem de uma região que tinha Albus Nox, que hoje é M19, venceu eles na semifinal, um 3x2 apertado. Então a gente não sabe quando eles vão vir num palco internacional. E a Lion, que foi bem no passado. Muito bem. Mas também só no passado. O histórico deles era bem ruim. Então será que eles vão manter isso? Então são duas incógnitas. E o LAS, né, a região tem um bom histórico contra a região do Sei. Porque eles tiveram bons jogos na maioria dos wildcards, mesmo naquele que foi no Brasil, e aí o time chileno acabou indo pra jogar no Chile, naquele wildcard da PEN. Então eles têm um bom histórico. É um time que pode acabar também apresentando dificuldade pro time do Sei. Bom, então tá aí no detalhe. A gente tem Grupo A, Grupo B. Vamos atualizar todo mundo. Então o Grupo A ficou o Grupo do Brasil, né, com o Brasil, Oceania, Turquia e Japão. Enquanto o Grupo B, que é a Comunidade dos Estados Independentes, Latina América Norte, o Sudeste Asiático e Latina América Sul. Lembrando sempre que é um confronto de melhor de um, né, ida e volta entre os times. E agora, rapazes, como que fica? Vamos analisar um pouquinho mais esse Brasil aí. Como que é encarar uma Oceania, uma Turquia, um Japão, numa melhor de um, ida e volta, e aí? Ah, o grande desafio com certeza é a Turquia. Eu acho que tem que garantir os pontos, principalmente com relação à Oceania e o Japão. O Japão é o time que mais pro talento individual ali pelos dois coreanos que tem no time, que é o Tuzuli e o Dara. Acho que eles podem causar um pouquinho de preocupação, mas o Brasil tem um macroplay forte. O time da Red tem um macroplay bem forte. Então essas surpresas individuais, tá? Como é o fato de um caçador, outra vez um midlaner, que é o caso da Turquia também. Podem ser algum problema, mas é fácil de se anular com um time que tem um macroplay tão desenvolvido quanto a Red. E apesar da Turquia vir muito bem, é uma região que ainda vai fazer a sua final. Então eles podem vir um pouco balançados, pode vir muito em cima da hora pra eles. Eles têm, nesse final de semana, o jogo. Então podem vir ainda um pouco no jet lag. Acho que tá muito em cima da hora pra Turquia. Isso pode ser bom pro Brasil e, de qualquer forma, a equipe da Red fica assistindo, já fica se preparando contra o time que vier, já vê a final. Tá muito próximo também o tempo, então as estratégias vão estar... Ainda o que eles usaram lá, é com certeza que eles vão trazer aqui. A Red é um dos times que tá há mais tempo pra você jogar. Então, muita coisa escondida. E, Melon, a gente teve a Red e se provou mais do que forte em uma série melhor de cinco, como a gente viu a final do Campeonato Brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, em séries curtas de melhor de um, melhor de dois, como eles estão acostumados a jogar aqui, a Red permaneceu ao começo do CBLON invicta. Então, a Red tem todo esse leque de opções, de variedade, e consegue surpreender os outros times no grupo dela? Esse é o grande ponto. Melhor de um é muito perigoso. É um formato perigoso. Então, você tem que entrar sempre atento, não tem espaço de adaptação. Então, tem que ter um estudo aprofundado de cada equipe, tem que ter um conhecimento muito bom. E isso é complicado nesse momento. Porque tem uma renovação entre esses times, dessa fase de entrada, muito grande. De todos os jogadores já classificados, 26 jogadores nunca participaram de evento internacional oficial. E, do outro lado, são apenas 12 que já participaram. Então, falta informação. A parte boa, o Japão vem com a Rampage, um time já conhecido, mas também teve três jogadores mudados do ano passado pra cá. Então, é bem complicado. A parte boa, que eu sou um cara bem otimista, é que é o seguinte, caso a Red Canis consiga passar desse grupo, vai ser bem complicado, tem a Turquia, que quem vier também é um time muito forte. Do outro lado, tem as incógnitas. Então, eventualmente, encontrar um time desse incógnita só depois da melhor de cinco, já tem muita informação. Isso é um ponto positivo, na minha opinião. E, sobre o que você disse de jogadores que já participaram de torneios competitivos, o único time que tem jogadores que todos participaram é o LAN, né? No caso, que tem o SEIA, o ODI, que são jogadores que já jogaram, inclusive, aqui no Brasil. Então, eles estando do outro lado, é mais informação, como você disse, mais tempo de preparação pra Red. Olha, e fazendo aí um adendo, tem League News colado, hein? Ao vivo, depois do nosso bate-papo, tem League News, você não pode perder. Agora, a gente tá falando bastante de Brasil, falando bastante de Brasil. Isso é muito importante, então eu acho que sim, é o mais fantástico de todos os tempos. Porque a gente teve, por exemplo, o do Japão, que bateu a Detonation Focus Mii, a gente teve a Oceania, que surpreendeu bastante, a Dire Wolves. Então, tivemos times que se mantiveram muito bem, como é o caso da Lion, que tá lá sempre ganhando tudo. Mas a gente teve surpresas também, né, GSTV? Times que desbancaram grandes campeões. Pois é, é como eu não tava falando. Tem muitos jogadores que vêm jogadores novos, são equipes que vêm novas. Eu gosto do grupo que o Brasil pegou. Acho que é melhor pra gente pegar um grupo mais difícil, que a gente já vê que as equipes são dentre as mais preparadas e começar já com um ritmo um pouco maior. Acho que pra região, pra equipe, a gente já consegue se preparar bem contra esses times. E depois é pensar numa melhor de cinco. Acredito que eles têm total condições de passar dessa primeira fase de grupos, né, e ir de volta, melhor de um contra cada um desses times. Então é bom começar já dessa forma forte. E vamos ver, né, depois na melhor de cinco a história é outra. Tem uma pergunta pro Mith, posso? Final da Turquia vai ser ainda. Turquia vai ser ainda. Tem a Supermassive, que é um time muito forte no papel e muito conhecido ao mesmo tempo pelo Tokers, que jogou muito contra eles. E tem a Crew, que é um time também muito bom, mas menos conhecido. O que é melhor pegar? Um time mais experiente, mas você conhece? Ou um time menos experiente, que você não conhece? Acredito que é o time que é mais conhecido, né? Acredito que o time da... Até o próprio time da Supermassive, como você já disse, os jogadores já jogaram contra, já tem uma ideia de como é. Já podem ter escrimado em outra fase, como o Tokers pode ter uma informação a partir disso. Então você ter já um conhecimento do time é muito melhor do que alguma surpresa ali. Você não sabe qual pique o cara vai trazer. E alguma coisa pode surpreender no meio da série. Então é mais uma série melhor de um, que é uma coisa que conta muito. Então, senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês. O Brasil inteiro de olho nesse sorteio. Agora todo mundo de olho, como vai ser esse MSI. Agradecer a presença do nosso querido melhor. Obrigado. Agradecer também a sua presença, GSTV e a sua também, Mitch. Muito obrigado por fazer parte dessa análise junto com a gente. Então é isso, fãs do Spots, os grupos definidos. A contagem regressiva começou dia 28 de abril, sexta-feira. A partir das 3 da tarde, eu te espero.